Flamengo fez 293 testes de Covid-19 com todo seu departamento de futebol, jogadores, pessoas que trabalham no clube, prestadores de serviço, ou seja, pessoas que de alguma maneira se relacionam com quem trabalha no Ninho do Urubu ou que trabalham exatamente ali no CT do clube e também com parentes, amigos, pessoas próximas dos jogadores, então 293, 293 pessoas, um teste em massa, bem, algo que a gente não viu aí em lugar nenhum, inclusive no âmbito nacional nós temos aí um pequeno índice de pessoas testadas, o que gera a chamada subnotificação dos casos de Covid-19 no país e consequentemente de mortes também, porque pessoas que morrem eventualmente por conta da doença, mas que não ficam assim registradas, então os números eles são realmente muito questionáveis, isso tem sido muito discutido inclusive. O detalhe é o seguinte, dessas 293 pessoas testadas, 38 acusaram positivo, assintomáticos, pessoas que estiveram com vírus, pessoas que estão com vírus, ou seja, 13% do total. E o detalhe que é importante frisar aí, desses 38, 25 eram parentes, amigos, pessoas próximas que não trabalham no Flamengo, ou seja, 66% dos que tiveram o resultado positivo não trabalham no clube, mas convivem com quem trabalha no clube, jogadores. O que isso significa, gente? Do que adianta o jogador não estar no CT se ele estiver em casa, mas convivendo com muitas pessoas que não fazem a quarentena direito, que saem, que vêm, que voltam e que podem levar o vírus até eles, jogadores? Não vai adiantar muita coisa, né? Inclusive, três atletas do elenco profissional apareceram com o resultado positivo, né? O fato é o seguinte, não é momento para voltar a jogar, isso é óbvio, a curva no Brasil ainda está crescendo, então não precisa ser nenhum especialista para chegar a essa conclusão. Basta acompanhar o noticiário e o que dizem as pessoas que são realmente especializadas no assunto, né? Ou seja, a ciência não indica que o Brasil está preparado para a volta de certas atividades, entre elas, o futebol. Há uma pressa, o Flamengo é um dos clubes que tentam acelerar esse processo, não por acaso ainda se fala em voltar a treinar semana que vem, mesmo sem poder contar com alguns jogadores que terão que ficar em quarentena. Isso é algo que merece críticas, evidentemente, e estamos aqui até criticando frequentemente essa pressa, essa loucura, não só do Flamengo, mas de outros dirigentes, de outros clubes de federações também. Quando você tem esse altíssimo índice de pessoas nesse universo, nesse pequeno universo do Flamengo, contaminadas e que não são funcionárias, mas que lidam com quem trabalha no clube, especialmente com os jogadores do Flamengo, você chega à conclusão de que esse isolamento pode ser muito ineficiente. Até porque jogadores de futebol, sabemos disso, tudo quanto é clube, muitos deles aproveitaram a quarentena, essas férias que foram férias forçadas e viajaram para outros lugares. Quem tem controle disso? Quem sabe se eles estiveram realmente tomando os devidos cuidados, conforme as pessoas são orientadas ou convivendo com muita gente. Não entra e sai em casa, ou indo em casa de outras pessoas. Se estão agindo assim, não adianta muita coisa. É espantoso isso, porque você tem um número de pessoas ali, esses 38, sem sintomas. Ninguém está sendo internado, precisando do respirador, mas se essas pessoas ficarem circulando por aí, podem sair espalhando o vírus pelas pessoas. Para voltar a jogar, quando for o momento, é muito provável que os jogadores de futebol, não só do Flamengo, que é alvo desse teste aqui, que foi uma prestação de serviço no final, que mostrou um retrato mais claro. Porque se fizermos esse teste em outros clubes, o resultado certamente será muito parecido. Certamente será muito parecido. Porque as pessoas não se contaminaram, o que tudo indica, no CT do Flamengo. Porque está fechado há várias semanas. Se contaminaram em outro lugar. E aí passam para o jogador, passam para o funcionário, passam para um para o outro, é um parente, ele mesmo às vezes não se comporta direito, o funcionário do Flamengo, o jogador, e acaba... E isso vale para todo o quanto é clube, evidentemente. Para voltar a jogar, quando for o momento, é muito provável que os atletas profissionais tenham que ficar confinados no CT dos clubes ali, hospedados ali, treinando, comendo, dormindo, treinando, comendo, dormindo, e saindo para jogar e voltando. Porque se tiverem essa vida de contato com parças, com parentes, com amigos, com circulação de pessoas, alguns deles tivessem comportamento, se um deles tivesse comportamento, ele pode trazer o vírus para dentro do CT e não adianta nada. Ou seja, é um cenário bem preocupante. Pode parecer absurda a ideia? Talvez. Mas na Copa do Mundo, os jogadores ficam confinados por 40, 50 dias, né? Quando o time consegue chegar até a final do torneio. Porque a preparação começa duas, três semanas antes, aí você tem todo um mês de Copa do Mundo e ninguém reclama. Talvez os jogadores tenham que passar por isso. Um confinamento, não agora, no momento certo, chegando à conclusão que todo mundo que trabalha naquele CT, naquele clube, não está contaminado, está todo mundo sem o Covid, todo mundo em condições de trabalhar, eles vão ter que viver numa ilha ali, saindo para jogar futebol, contra outros jogadores que também têm que ter os mesmos resultados. Ainda assim haverá o risco de alguém ter o vírus e ainda não ter se manifestado no teste. É uma situação difícil, mas esse confinamento dos atletas, eu acho que ele vai ter que ser bem mais sério do que se imaginava, pelo que a gente percebe nesse resultado do teste que o Flamengo apresentou, que coloca uma luz nessa situação. Deixa ainda mais claro para a gente o tamanho do problema. Saudações. Tchau, tchau.